Este é o primeiro Papo Rápido Futurologia do Henrique Brandão. O Tecnologia Futura de hoje é o projeto Digital Twin do Grupo Humano. Ainda não começou, mas já tem o paper científico que já está ali, vocês podem ver. Eu acho muito brabo que esse paper é muito recente, em outubro de 2013, às vezes até menos me der. Coloquei no site, no meu livro que eu estou escrevendo, um ano mais atrás, não tenho certeza, mas eu lembro que foi um tempo já. E isso, muito tempo, na verdade. Então, é, eu estou escrevendo desde 2017, só que mudou muito de lá para cá. Considerando que isso é um paper com plano, é uma jornada, sei lá, pode levar 10 anos. Isso me lembra dos papers, dos planos para a entrega das coisas dos anos 2000 e 2010. fizeram o futuro e ainda é em algumas ideias. Os planos que eu li para essa classe, agora são reais, mas, né, são os mais difíceis, tinha muita coisa legal de situações de detecção de emergência, tudo mais, coisas difíceis que elas precisam que absolutamente tudo seja de comunidade da minha cidade. Então, uma cidade inteligente, estou indo se pulando aí, né, que é uma cidade inteligente, que aí ela sabe exatamente, a pessoa ficou doente, ela detecta. Então, você precisa, no caso que a gente tenha vários dispositivos, assim, para detectar nossa saúde, enquanto, inclusive, isso está relacionado com esse projeto do corpo humano. O Digital Twin, que é a digitalização do corpo humano. Eu pesquiso muito, só surgir raramente as coisas bem se isso se respeite. A inteligência artificial originativa, né, porque vocês estão falando assim, a Cremagem, a evolução atual, a XGPT, descobri em 2015, eu já tinha visto o começo para isso, né, que eles estavam, é, isso aí, então, aqui que a gente vê o resultado do que é o passado, né. Tinha escrito o Go Keep, que é a década de 2020, seria a era da realidade admissível, só considerando que a Apple escolheu essa década para lançar sua headset, o Apple Visual Pro, talvez eu estava certo. A Apple tem um comportamento de empresa que se lançava quando se... Terreno no mercado está pronto. Qual seria o benefício de digital o corpo humano? Chegar numa era pós-lêncio. Quanto mais dados coletados e mais previsão desse registral, a medicina do futuro vai ser menos em combater outras doenças e mais em prevenir. Isso vai levar ao fim da previsão da elasticidade, sim. Não consigo ver o futuro que não tem vídeo de quantificação, de tudo e todos. A gente precisa mudar nos valores, a gente precisa mudar nos valores. Emocões, memórias e sonhos a longo prazo. O perfeito não merece quantificação. Tornar o mundo uma interface de decência. Um dia não tão próximo, mas não tão longe, vai ser possível. Tem uma barra de progresso, de nossas habilidades e situações sociais, como relaciona isso. Então, tudo que você faz, vai poder ter uma interface. Por exemplo, até coisas muito específicas, assim, da sua vida, vão ter. Vai ser mágico, assim. Então, eu não estou falando de uma coisa muito próxima, sabe? Eu acho que pode levar um 20 anos, não sei. Mas, vai chegar nesse ponto. E vai parecer uma interface de decência, no caso. Só que falando o tipo de informação, por exemplo. Você vai estar relacionando com uma outra pessoa e você vai ter uma visão, assim. Você vai ter, tipo, estatísticas de seu relacionamento. Vai chegar um ponto que vai ter essa leitura do cérebro e vai ter, ah, diagnóstico de psicocompatibilidade. Então, no futuro, assim, as pessoas vão encontrar outras pessoas. Porque vai comparar o cérebro com as outras. E essa vai ser a junção da nanotecnologia molecular, a nanorobôs no cérebro, com a neurotecnologia. E o que tem a ver com o digital tecocompatibilidade. Porque é um ponto. É isso, né? Tipo, um caminho é isso. Que você tem a tecnologia genética e vários mil sensores no corpo. Este foi o Um Capo Rápido.